O que é o Patrick? Hoje vai ser de manteiga, putaria de verdade, todo mundo bebe Liga meu paredão na piscina do motel, arliga tudo doido até cedo, toma no mel Antônio Filho de Vulações Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Céu busca do verão, viu? Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Faz as a tegra Dunério é o filho do Piauí Vai Dunério! Eu convidei fogo do Dunério, hoje vai ser de manteiga Putaria de verdade, todo mundo bebe Liga meu paredão na piscina do motel, arliga tudo doido até cedo, toma no mel Convidei foi meus amigos, hoje vai ser de manteiga, putaria de verdade, todo mundo bebe Liga meu paredão na piscina do motel, arliga tudo doido até cedo, toma no mel Dunério é o filho do Piauí Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Essa vai ficar na mente Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Vai Dunério Dunério é o filho, né do Piauí Ô que cada vez tornado, esse é moral Vai Zé Toro Segura a pancada Vai Mago das Incomenda O Homem do Iphone Antônio Filho Divulgações Eita Mago, prepara o doze Mago das Incomenda As menina quer beber, as menina quer brincar Aumenta o som, levando o pegador pra tocar Confusão só pra estragando, com ela não tem besteira Pode botar o som que ela dança a noite inteira Acabou com tudo Foi Erquilande Estourou o menino Boa, segura Marcelo Estrada Pesadelo Estourou Estourou Vai Donis Vai Cristian da Lacha Isso aqui que me deu foi o Jack Byron Vai Resin de Ouro As menina quer beber, as menina quer brincar Calma, calma do céu Calma do Iphone Prosão só pra estragando, com ela não tem besteira Pode botar o'. Sou Zezo Vai dança a noite inteira Acabou com tudo seu D'Aninho Dó que se pegou Ah, 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 ah Betis 93 O melhor site de apostas esportiva Eu jogo, ganho, joga e ganho Acabou com tudo Puxa meu Zezo das teclas Aqui é o Puxa Zezo Puxa meu Zezo das teclas 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 Adalto Autopeça Céu, apertando o nome do Pegador Vai, Paulinho, sem emoção, meio do som, vai Vai, Demar Bora, Beethoven Bezerra Vai, Beethoven Bezerra Antônio Filho Divulgações Bora, meu patrão Marcelo Estrada Pesadelo Estourou esse aí Lucas Pegador Aham, aham Ah, deu no braço Ela disse que me quer Eu disse quero também Então vem sentando, vai Então vem que cano vem Ela disse que me quer Eu disse quero também Então vem sentando, vai Vai, e vem sentando, vem E vem que cano vem Vem rebolando No meu macetinho Vem que cano vem, vem que cano vem Vem rebolando no meu macete Antônio Filho Divulgações Ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando vai, então vem que cano vem Ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando vai, vai E vem sentando vem, vem que cano vem Vem rebolando no meu macete E vem sentando vem, vem que cano vem Vem rebolando no meu macete E vem sentando vem, vem que cano vem Vem rebolando no meu macete E vem sentando, vem, e vem quicando, vem, vem rebolando no meu macete Bora, Magazine Comida! O outro iPhone acabou com tudo Bet93, o site de aposta Antônio Filho Divulgações Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar É que você só me usou Ou me enganou demais Como me amou, como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei de suprir por você Não te quero Me deixando assim Todo me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Antônio Filho Divulgações Oh, 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 oh É o pegador falando de amor Você me pediu pra te esquecer Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar É que você só me usou, me enganou demais Nome amor como eu te amei Esquece por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, o nome disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero E pega o homem e fala de amor Cansei de sofrer por você, não te quero E pega o homem e fala de amor